Olá, senhoras e senhores associados da nossa cooperativa, Secretaria de Região Centro, com grande satisfação que me dirijo a vocês no momento em que estamos iniciando o nosso processo assemblear 2021. Infelizmente, não podemos fazer de forma presencial, precisamos seguir os protocolos de segurança, de saúde, de todos os envolvidos, colaboradores, associados, enfim. Mas o sistema desenvolveu uma plataforma digital muito moderna, onde todos vocês associados terão a oportunidade de participar da nossa prestação de contas, como a gente faz normalmente todos os anos. E neste ano, temos uma proposta para fazer para vocês. Já que não podemos estar presencialmente, gostaríamos muito de, não é um desafio, mas um convite para que o maior número possível de associados acessem essa plataforma, participem do nosso processo assemblear, deem o seu voto, façam suas observações, críticas, sugestões, enfim. Normalmente, como fariam presencial, só que virtualmente. Qual é a diferença e a proposta que a gente quer fazer para vocês, associados? Para cada associado que participar do nosso processo assemblear, a cooperativa estará doando R$ 10,00 por associado que participar desse processo. Esses recursos serão destinados a entidades assistenciais de todos os municípios onde estamos presentes. Então, veja a importância de você, associado, participar desse processo. Porque quanto maior o número de participantes em cada uma das nossas agências, em cada um dos nossos municípios, maior será o volume arrecadado e maior será o rateio que a gente poderá fazer, cumprindo aquilo que temos como função social nas nossas comunidades. Você sabe, o secreto tem dois pilares, o econômico e o social. Vamos valorizar o social que está muito carente em função do momento em que vivemos. E vocês, associados, podem ajudar a sua cooperativa, ao mesmo tempo que definem os rumos da mesma, a ajudar socialmente suas comunidades com a doação desses recursos. Então, conto com vocês, pessoal, para que o maior número possível participe do nosso processo assemblear. E para participar, acessem o link que está na descrição deste vídeo e o nosso processo assemblear se estenderá até o dia 5 de abril, às 16 horas. Conto com todos vocês, queridos associados.